Calma, calma, brasileirinha, eu sei que você tá com o coração aflito, eu sei que você tá desesperado, com sede, querendo atualização. Cara, uma das pessoas que mais quer isso sou eu, inclusive amanhã é meu aniversário. Poderíamos dar de presente, né, mano? 30 frutas permanente. A gente não quer nada, né, mano? Mas calma, 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 o Blockswitz não está atualizando, não atualizou. Se você acreditou por isso, foi apenas coisa do seu coração, mano, a gente só, né, a gente fica triste, né, mano? A gente fica assim, querendo, mas não vem. Enfim, por que eu tô falando isso? Bom, ontem à noite, barra de madrugada, barra, enfim, né, aconteceram algumas coisas aí que deixaram o coraçãozinho do brasileiro, do mundo aí, meio que, né, assim, palpitando, acreditando que era atualização, mas foi tudo alarme falso, tá? Inclusive, eu tenho um outro canal de Roblox onde eu mostro outros jogos, né, que é só focado em Blockswitz. Se você quer assistir, gosta aí de outros conteúdos aí na descrição, beleza, cola lá, tamo junto, vamos postar dois vídeos todos os dias. Mas o negócio é o seguinte, né, vocês sabem que, mano, tá todo mundo esperando aí sobre a atualização e tá aquele lenga-lenga, sai, não sai, né? A gente tá seis meses aí esperando por uma atualização, a gente sabe que essa atualização do Blockswitz, ela é a maior, ela vai ser a maior, né? Então, assim, ela vai ter muita coisa e eu digo que vai ser tipo um Blockswitz 2.0, porque o tanto de coisa que vai mudar, né? Eu sei que vai ter coisa que não vai mudar, mas vai mudar muita coisa. Tipo, pelo que deu a entender, né, vai mudar até o estilo de jogo, então vai mudar muita coisa. E a gente não tá mais aguentando. Então, mano, a gente tá caçando atualização até onde não quer, né? Porque a gente tá esperando que muita coisa no jogo mude e que, obviamente, transforme-o pra melhor, tá certo? Mas o que acabou acontecendo de madrugada, né? Primeiro que tem algumas coisas, né? Hoje eu trago pra vocês algumas atualizações e explico pra vocês o que realmente aconteceu de madrugada, tá certo? Essa imagem aqui que você tá vendo, né, você pode ver que só tinha 66 mil jogadores ativos no Blockswitz, né? E o que tava acontecendo? Tinha muita gente, que nem, por exemplo, aqui, ó, nosso querido amigo Ben, ó, ele estava tentando clicar no jogo e ele não tava conseguindo, tá? Ninguém estava conseguindo entrar no Blockswitz, né? Você pode ver aqui, ó, tava ali o símbolozinho, ele não conseguia entrar, né? E, enfim, o que acabou acontecendo? Eu acho que teve uma atualização nas diretrizes do Roblox, ou, se eu não me engano, tipo assim, é... Pode ter sido... Como eu posso explicar? Uma atualização ou um bug, não dá pra saber exatamente se foi uma atualização ou se foi um bug, mas, basicamente, eles postaram, né? O pessoal do Blockswitz postou lá no coiso deles, né? Tipo, no Discord, aonde eles postaram esse texto, né, ó. Se você não pode jogar, vá para as configurações ou peça para seu pai ou responsável ir lá, né? Dependendo da sua idade, né? Porque, tipo, tem como você jogar alguns jogos, né, do Roblox, mas se o seu pai autorizar pra você, pelo que eu entendi, acho que é isso, né? Não tô falando com propriedade, não dá pra saber exatamente, mas é isso aí, né? E controle dos pais, escolher a opção que estiver disponível, certa, para você. No momento, ela está com erros e, por isso, não salvará as configurações e a redefinirá. Então, espera até que o Roblox corrija antes de fazer a seleção. Se você precisar verificar a sua idade, vá para as configurações e informações da conta, enfim. Você clica aqui, ó, em configura... Ah, assim fica difícil, né? Mas você clica aqui em configurações, vem aqui em configurações, controle dos pais e marca, né? Então, tipo, pode marcar aqui, colocar a minha senha, enfim, porque o meu tá com senha, né? Então, basicamente, você precisava fazer isso. Foi só apenas um bug, né? Uma correção aí da questão das idades, mas isso, obviamente, já foi corrigido e eu acho que já foi corrigido, né? Tanto que a quantidade de players, né? Voltou, imagina, mano, o Bloxfruits apenas com isso aqui, tá? Mas, não só isso, né? Nosso querido Ripindra, né? Mais uma vez, vem iludindo a gente aí com esperanças, né? Dia 15. Isso daqui, eu confesso que eu já tinha visto há algum tempo, mas, tipo, para eu poder trazer um vídeo só disso, eu achei que não, né? Não tinha tanta coisa para a gente poder trazer, né? Ele, basicamente, postou essa imagem, que é essa imagem aqui, ela é nada mais, ainda menos que a Yoro, né? A Black Blade, aí, a gente vê que, tipo, a posição do personagem tá diferente, também a animação do ataque tá diferente. Então, mano, isso aí é uma coisa que eu já tenho certeza, né? Todas, todas as espadas vão ter atualização, todas as espadas vão sofrer aí rework, né? Seja da animação, seja da animação do personagem, porque, tipo assim, isso é uma das coisas que mais impacta aí, né? A gente tá ciente disso. E aqui embaixo, ele até postou, né? Um texto, que eu li esse texto e ele tá, tipo, até meio que confuso, porque como ele é um texto traduzido direto do inglês, e a gente sabe que traduzir algo do inglês pro português diretamente é algo que complica um pouco, tá? É algo que acaba atrapalhando a gente aí, porque nem sempre tá traduzido certinho, né? Mas, basicamente, eu vou falar, tipo, de um jeito, assim, pra entender melhor. Ele fala que atualizaram a GraftKane, né? E mais algumas frutas que são conhecidas como as azarões, né? Tipo, as frutas que foram esquecidas. Então, aqui ele colocou a GraftKane e a Sabre, né? Que é a espada lá que você ganha derrotando o Shanks. E ele falou que tem muitos reworks mais loucos que um que o outro, né? Que, tipo, tá muito da hora. Se você quiser ler, também você pode ler. Mas que é basicamente isso, né? Que a gente pode ver que, tipo, que eles atualizaram as frutas, né? As frutas, não, as espadas. E que logo, logo vai começar a atualização, né? Eles sempre falam isso, né? Logo, logo vai começar. Mas, ó, essa daqui é a GraftKane, né? A gente pode ver que um ataque tá dando 2.553. A gente vê que a posição, né? O jeito que o personagem está segurando, tipo, não é aquele parado. Porque o Block Street, tá ligado? Então a gente vê a movimentação do personagem aqui, ó. A outra mão e tal. Isso tem todo um posicionamento bem interessante. E aqui a gente também vê a Sabre, né? Que tá um X muito mais louco que ser aquele X meio xoxo, né? Tipo, enfim. E ele também, né? Dá aí uma brincada com o nosso coração, né? Ele dá uma cutucadinha. Fala assim, ó, como quem não quer nada, né? Porque a gente aqui... Mano, isso aqui eles fazem de propósito. Tipo, ele deixa ele só cortar de um pedaço. Então a gente vê aqui, ó. A Mamute. A gente vê aqui, tipo, aquele estilo de luta. Que ele provavelmente... É... Esse estilo de luta aqui, ó. Que é isso daqui. Que a gente falou que é um estilo de luta. Depois eu vou vir pra essa imagem pra mostrar melhor. Mas é só pra mostrar o que eu tô falando, né? E aqui a gente vê, tipo, que tem um Xzinho ali. É... Tem aqui um negocinho que eu não sei o que que é isso. Mas provavelmente alguma coisa que vai vir na próxima atualização. Então eles colocam isso aí pra brincar com o nosso coração, né? Iludir o brasileirinho aqui. Fazer o brasileirinho, né? Enfim, mas como eu tava falando pra vocês, tem também esse estilo de luta, né? Que postou isso daqui. Que o Chaff postou há algum tempo. E esse cara, ele falou, definitivamente, é a Hebe Hebe no Mi, modelo Yamato no Orochi. Eu não sei exatamente que fruta é essa. Eu fui pesquisar um pouco, né? É... Obviamente que puxa um pouco. É... Eu não sei se é. Porque, tipo, se for um estilo de luta que nem o pessoal falou, tipo... É no lugar da... É, tipo, é um estilo de luta. É uma fruta, né? Então não seria um estilo de luta. Não sei exatamente. Espero que seja uma fruta, porque é um negócio bem da hora. E vamos esperar atualizar pra realmente saber o que é, né? Se é ou não é uma fruta. Enfim, vamos esperar o negócio rolar. E tem outra coisa também, que isso daqui, mano, foi algumas coisas de especulações minhas, né? Porque aí também tem os famosos clickbaits, né? O pessoal pode acabar aí querendo, né? Tirar um pouquinho de hype pra poder ganhar um emprego. Porque tem muito desenvolvedor que trabalha, né? Querendo oportunidade no Roblox. E às vezes os caras colocam isso pra, tipo, chamar a atenção dos jogos. Ou simplesmente, né? Tipo, aproveitar o momento ali pra ganhar uma visibilidade. E tem esse cara aqui, que ele basicamente, ele postou, ó. Vocês podem ver que tem a animação dessa espada aqui, ó. Deixa eu tirar o som, né? Mas, ó, muito bonito. Ele tá, inclusive, ali até parece com o negócio do Ripindra na cabeça, né? Não dá pra saber. Mas muito bonita a animação, cara. Sensacional. E por que que eu tô falando que isso aqui é uma especulação? Porque ele colocou aqui, ó. É... Aqui, ó. Bloxfruits, né? Ele colocou como se fosse um negócio pro Bloxfruits. E aqui ele também colocou, ó. Essa daqui, ó. Se vocês forem ver bem aqui, ó. Deixa eu ver se pega aqui, ó. Tá vendo na ponta da mão dele? Na ponta da mão. Essa daqui, se eu não me engano, é a Beautiful, né? A Beautiful, ela é assim. Se eu não me engano, né? E aqui a gente não consegue... Deixa eu ver se a gente consegue ver a espada. Deixa eu ver. Aparentemente é uma espada de duas mãos, né? É, aparentemente é como se fosse a Beautiful, né? Não lembro se a Beautiful tem esse ataque. Eu não lembro se exatamente a Beautiful é assim. Porque elas podem ter sofrido, né? O rework, como eu falei. Mas depois ele também coloca algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, a gente vê que isso aqui, ó. É... Parece muito o ataque que ele fez aqui do X, ó. Ó, olha aqui, ó. Parece muito a animação, ó. Não, não é essa. É essa daqui, ó. Parece muito o mesmo ataque. Só que dessa vez ele animou, ó. Tá vendo, ó? Ó, ele... Ó, de novo. Ele faz dois X, pula e faz um outro. Tá vendo? Aí aqui essa bola também é a mesma coisa, ó. Ó, pera aí. Doi... Ah, aí ele ataca mais, né? E aqui também não tem, tipo, nada falando o que é Blocks Fruits. Inclusive, teve até um comentário aqui, ó. Que um cara perguntou, ó. É... Você tá falando pra que jogo? Ele no game, apenas fazendo efeitos. Ou seja, não dá pra saber se realmente é. Mas por que ele colocou o hashtag Blocks Fruits ali. Não sei se ele foi taxado por colocar. Enfim, não dá pra saber. A gente sempre volta naquele, né? Naquele negócio. É... O Blocks Fruits, né? Vai atualizar? Não vai. A gente sabe se vai atualizar? Não sabe. Tem uma data? Não tem. O que nos resta? Esperar.